Oi gente, olha nós aqui de novo com mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar pra vocês que o resultado do azeite de oliva, usei por duas semanas, e o óleo de coco por uma semana. Mas antes de começar esse bate-papo com vocês, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, dar um joinha e adicionar o sininho pra vocês receberem a notificação quando eu postar os vídeos. Então o joinha negativo também é bem aceito. Eu tô abaixando os olhos, por isso que eu tô olhando aqui no espelho. Eu fiz essa experiência, que eu gosto de experimentar em mim primeiro, pra depois dar aquele positivo mesmo pra vocês. O resultado é esse aqui. A pele fica super limpa. A sua pele fica super limpa. E fica repuxado. Parece quando se faz um peeling. Ó, eu acabei de sair do banho, eu tô com o cabelo molhado, tá? Acabei de sair do banho e lavei meu rosto com um sabonete normal. E eu tô sentindo, depois de duas semanas, que eu usei o azeite de oliva, e eu usei três vezes por semana, tá? O azeite de oliva. E uma semana eu usei direto, usei direto o óleo de coco, tá? A pele fica super fina. É tipo, parece que fez um peeling. E... Ó, parece que tá descascando aqui, ó. Parece que tá descascando. Ó, não dá pra sorrir, ó. Precisa sorrir, ó. Ó, a pele todinha. Ó. Mesma coisa, olha. Mesma coisa que fez um peeling, tá? E como eu não passei nem óleo, não passei óleo de coco, é, antes de ontem e ontem, né? Aí, hoje eu vou passar o creme, porque quando tá usando, pelo menos nas últimas vezes, na última semana que eu comecei fazendo óleo de coco, né? Aí, eu não conseguia usar o meu cero, não conseguia usar a minha loção, porque arte. Exatamente, a pele arte. Hoje eu vou passar a minha loção. E a minha pele já não tá tão vermelha, tá? Ó. Nos primeiros dias, aqui ficou super vermelho, aqui ó. Nessa área fina aqui. Nossa, ficou super vermelho e ardido. Aqui, na testa. Tá super ardido. Ó, ele tá descascando. Olha lá. Descascando, descamando, ó. Ó, tá desc... Olha bem. Gente, tá descamando. Ó, tá descamando. Aqui também. Ó, aqui. Aqui, me saiu até uma espinha. Eu não sou de ser espinha, tá? Ó, me saiu uma espinha aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, a pele fica super ressecada, tá bom? Esse aí tá sendo o resultado do óleo de... Duas semanas com azeite de oliva puro e uma semana com óleo de coco. O azeite de oliva em uma semana usei três vezes, tá? Então, eu passei duas semanas em três dias passando. Uma primeira semana eu passei três dias com azeite de oliva. Aí, na próxima semana eu passei mais três dias com azeite de oliva. Aí, depois disso aí, eu parei. Aí, eu só fui no óleo de coco, tá? Eu passei o óleo de coco todo dia. Quando eu comecei a usar o óleo de coco, a pele já começou. Eu não sei, talvez pode ser por causa do azeite, né? Que já tinha deixado a pele bem sensível. Aí, eu entrei com o óleo de coco. Tá áspero. Ó, que sim, tá áspero. Eu mostro pra vocês o resultado. E... Aqui, ó, tem os poros bem abertos. Parece que amenizou mais, ressecou. Vamos tentar, vamos experimentar hoje, né? Vou passar o meu cero. Ele é de... De mel, tá? Eu vou usar o meu cero também. Meu banho, a pele tá super limpa. Eu vou passar bastante, porque minha pele tá... Muito ressecada. Muito ressecada mesmo. Vou olhar aqui, porque tem um espelho aqui pertinho de mim. Ó, aí dá pra vocês acompanhar. Ó, hoje não tá ardendo. Hum, hoje não tá ardendo. Até aqui tá ressecado. Ó, hoje não tá ardendo. Porque antes de ontem eu não passei, tá? Eu tomei banho. Ah, e mais. É... Depois que eu fiz tudo isso aí, No banho, não dá pra lavar... Não dá pra lavar o rosto com água quente. Aqui ardeu um pouquinho. Ah, bem pouquinho. Ardeu bem pouquinho, tá? Ó, aqui ardeu um pouquinho só. Não sei, dá pra vocês ver. Ficou um pouquinho vermelhinho aqui já, ó. Logo na primeira. A pele fica muito sensível, tá? Nossa. Eu sei que o azeite de oliva nas duas primeiras semanas e o óleo de coco, tá? A pele fica super sensível. É tipo um pele. É tipo um pele. Tipo um peeling. Ó, e seca rápido. Aí eu vou pegar minha loção. Essa loção, ela é de... Hum? Arubuti. Arubuti. Já tá acabando. Já tá acabando. Porque acabou já. Tem que comprar mais. Essa loção era muito boa. Peraí, gente. Vou passar. Essas partes que tá mais sensível. Eu não imaginava que o azeite de oliva... Ui. O azeite de oliva e o óleo de coco deixasse a pele tão sensível e desfoliando, tá? Ai, peraí. Ah, o creme já acalmou. Pronto. Agora eu tô com a pele preparada para dormir. É isso aí. Ó. Eu não tô reclamando. Pra mim, eu penso assim. Se a pele tá desfoliando, então essa pele morta tá saindo, né? Então a pele morta tá saindo e tá entrando uma pele nova. Né? E... Quando... Ah, como é que eu vou falar pra vocês? É tipo essa pele daqui da testa. Essa pele aqui da área da olheira. E aqui, ó, nessa região sensível, nessa parte fina, é... Ó, então um pouquinho vermelhinho. Não passa tanto. Melhor... Deu no meu caso, né? Eu tenho essa parte que grossa, né? Que é a pele a partir daqui. Tem os poros... Nossa, os poros... Nossa, olha isso. Os poros amenizou mais, ó. Eu tava com os poros super abertos. Agora eu passando a loção, eu tô vendo. Que amenizou muito. Que amenizou muito os poros. Eu tava com o poros super aberto. Então aqui nessa região também descamou. A pele ficou descamou nessa região. Aqui na região do queixo, da boca e do nariz. Aqui já ficou super repuxado. Parece que acabou de fazer um pilha. Quem já... Quem usa o ácido retinóico, sabe que reação é essa aí. Ou usa o... Ai, tem aquele pilha ali no Brasil. Esqueci o nome agora. Né? Vitanol? Aqui é Vitanol A. Quem usa Vitanol A sabe que reação é essa aí. Então... Esse aqui. Olha como é que seco rápido. Tá? O creme já... A pele já chupou todinha o creme. Tá? E pra mim é bom. Pra mim é bom porque... Que tá limpando, né? A pele morta vai saindo. Não dá pra fazer aquela massagem. Porque a pele fica sensível. Aqui, né? Essa pele da testa. E essa pele daqui entre o... Ai, meu pai do céu. A palpa é pra... Essa parte da olheira. E essa aqui tem esse ossinho aqui. Essa bem sensível. Essa parte da filha é muito sensível. Tá? Só toma cuidado nessa hora aí. E não deixa de usar o protetor solar. Como eu estou apropriada pra dormir. Então... Eu já tô pronta já. Nossa, o poro tava super aberto. Fechou bastante, tá? Então... É isso aí. Os negativos é que a pele resseca muito. Na parte fina, na testa. E aqui, toma cuidado. Nas partes grossas. Vocês podem passar. Tá? Não deixa de usar o protetor solar. Não deixa de usar o protetor solar. E... Evita sol. Tá bom? Então é isso aí. Então, gente. Essa é a minha experiência. Com... Azeite de oliva e o óleo de coco. Né? Eu vou continuar mais por alguns dias ainda, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Tá bom? Então, não deixa de curtir o vídeo. Dá um joinha, tá? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.